Olá, bom dia. A partir de hoje, trabalhadores podem sacar em dinheiro o auxílio emergencial de 600 reais. O benefício pode ser retirado em caixas eletrônicos e lotéricas. Começam a chegar aos estados respiradores de fabricação nacional comprados pelo Ministério da Saúde. E veja também, mais brasileiros repatriados retornaram ao país nesse fim de semana. Hoje é segunda-feira, 27 de abril de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Começam hoje os saques do auxílio emergencial para quem teve contas digitais abertas pela Caixa Econômica Federal. Os saques vão seguir o calendário de nascimento dos beneficiados. Vamos saber os detalhes então com Selma Dias. Ela está no Palácio do Planalto. Oi, Selma, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você, para todo mundo. Olha, os saques em dinheiro serão liberados de hoje até 5 de maio, obedecendo a um calendário que depende do mês de aniversário de cada beneficiário. Então, começando hoje com os nascidos em janeiro e fevereiro, amanhã será liberado também para os aniversariantes de março e abril e assim por diante. Essa função de saque é uma novidade. A novidade só vale para quem recebe o auxílio emergencial por meio da nova poupança digital da Caixa. Até ontem, esses valores eram depositados nas contas, só podiam ser movimentados de forma digital para o pagamento de boletos ou então para fazer transferências. Agora, os trabalhadores podem ir direto às casas lotéricas ou caixas eletrônicos, realizar o saque, mesmo sem o cartão, desde que faça a previsão desse saque por meio do aplicativo Caixa Tem. Hoje, também vai ser liberado o pagamento do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família, que tem o número de identificação social com o final 7, seguindo também o calendário do programa. A Caixa Econômica soltou ontem à noite o último balanço desse programa, apontou que mais de 37 milhões de brasileiros já receberam esse benefício, já receberam o auxílio emergencial, totalizando mais de 27 bilhões de reais em transferências realizadas pelo governo. Renata. Está certo, Selma. Obrigada pelas suas informações, bom trabalho para você. E olha, agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o auxílio emergencial depois de se reunir com ministros no Palácio da Alvorada. Auxílio emergencial, 600 reais. Faltam poucas pessoas para serem pagas. Eu acho que hoje, amanhã, já começa a segunda parcela. São três parcelas de 600 reais. Não está previsto uma ampliação, até porque cada parcela está na casa um pouco acima de 30 bilhões de reais. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo criou uma espécie de camada de proteção social para o país enfrentar os efeitos do coronavírus na economia e no emprego dos brasileiros. O presidente, desde o início, disse que nenhum brasileiro ia ficar para trás. Não ia faltar dinheiro para a saúde e não ia faltar dinheiro para preservarmos os empregos dos brasileiros. É o que nós estamos fazendo. Nós fomos elogiados em todos os encontros internacionais com a FMI, com o Banco Mundial, com os ministros do G20. Todos reconhecem a potência fiscal do nosso programa de assistência social. Nós fizemos uma reversão aí de política. Os senhores sabem disso, são testemunhos. Nós estávamos fazendo uma reforma estrutural importante. Nós saímos disso, foram para um programa assistencial. O presidente bateu o martelo, pediu o programa e bateu o martelo de 600 reais no auxílio emergencial. Isso lançou uma enorme camada de proteção para os invisíveis. E o governo começa a entregar aos estados e municípios os respiradores fabricados aqui no Brasil. A repórter Cláudia Boiunga conta para a gente, direto do Rio de Janeiro. Oi, Cláudia, bom dia. Bom dia, Renata. No total serão 14.100 respiradores produzidos pela indústria nacional. 272 serão entregues esta semana. Entre os estados que vão receber os aparelhos estão Amazonas, Rio de Janeiro e Ceará. Além disso, quase um milhão de testes rápidos também serão distribuídos pelo governo federal. Assim como 79 milhões de EPIs, os equipamentos de proteção individual que protegem os profissionais de saúde. Agora vamos à última atualização dos números de Covid-19 no país, divulgados pelo Ministério da Educação. 61.888 casos confirmados e 4.205 mortes. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Cláudia, pelas suas informações. A repórter Cláudia Boiunga falou que os números da Covid-19 no Brasil haviam sido divulgados pelo Ministério da Educação. Claro, corrigindo, esses números são divulgados pelo Ministério da Saúde. E para auxiliar no combate à proliferação do novo coronavírus, 10 comandos conjuntos das Forças Armadas atuam na desinfecção de hospitais e locais de grande circulação, como estações de metrô em vários estados. Aqui no Distrito Federal, três unidades básicas de saúde da região administrativa de Itapuã, a cerca de 15 quilômetros de Brasília, passaram pela desinfecção feita por integrantes do Comando Conjunto do Planalto. Além da desinfecção, os militares também promoveram a capacitação dos funcionários das unidades básicas de saúde 1, 2 e 3. Qual que é a finalidade dessa capacitação? É permitir que os funcionários que aqui trabalhem possam realizar essa desinfecção com uma maior frequência e com os meios que eles têm disponíveis. Com isso, fazendo com que o cidadão que vem até a UBS para ser atendido possa encontrar uma condição melhor, não permitindo uma disseminação do coronavírus, caso haja. O Comando Conjunto do Planalto também realiza ações em outros estados, como explica o comandante do grupamento de fuzileiros navais de Brasília. A gente está atuando as desinfecções, tanto na área do Distrito Federal, como Goiás e Tocantins, mediante a solicitação dos governos estaduais. Então, o nosso trabalho no Comando Conjunto do Planalto é um trabalho de apoio aos órgãos de saúde no combate ao Covid-19. Então, havendo a demanda, a gente está pronto a atender. Mais brasileiros foram repatriados neste fim de semana. Vamos a São Paulo. A repórter Priscila Kerst conta para a gente os detalhes. Bom dia, Priscila. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. As ações de repatriação promovidas no final de semana trouxeram para casa quase 800 brasileiros vindos de Portugal, Suíça, Espanha, Panamá e México. Sendo que, neste último caso, o avião fetado pelo governo brasileiro retornou ao país de origem com 91 mexicanos que estavam no Brasil, numa operação em conjunto com a Secretaria de Relações Exteriores do México. Outro voo de brasileiros veio da Etiópia. A gente recebeu depoimentos de repatriados que estavam em Lisboa. Vamos dar uma olhada? Eu já estava com dinheiro só para viagem de sete dias e eu estou há 42 dias e consegui, pelo consulado, resolver essa situação. Aí eu descobri o site do consulado e fiquei aguardando, porque eu não contava com esse apoio. Mas depois eu vi que é verdade e eu fiquei muito emocionada. E a gente com a família realmente fica muito difícil, complicado. Desde já eu gostaria de agradecer o governo brasileiro pelo apoio. Quem precisa de auxílio para retornar ao país deve preencher o formulário de assistência consular no site portalconsular.itamaraty.gov.br. Renata? Tá certo, Priscila. Obrigada pelas suas informações. E olha, a Agência Nacional de Transportes Terrestres também está neste esforço de repatriar brasileiros. A ANTT e o Itamaraty trouxeram de volta ao Brasil, neste fim de semana, 90 estudantes brasileiros que estavam no Paraguai. Em parceria com empresas de transporte rodoviário, a ANTT está levando passageiros de Foz do Iguaçu até Curitiba e de Curitiba até Uberlândia e Belo Horizonte. Vacinação contra a gripe. Nessa segunda fase da campanha, a meta é vacinar mais de 15 milhões de pessoas. Entre os públicos prioritários estão povos indígenas, doentes, crônicos, portuários e profissionais de transporte coletivo. Na fila, usando máscara e na distância necessária, motoristas e cobradores de transporte coletivo, considerados serviço essencial, foram incluídos nessa segunda etapa de vacinação contra a gripe. Caminhoneiros e portuários também estão na lista. Esta empresa de transporte coletivo não perdeu tempo e vacinou todo o seu pessoal. Estamos vacinando todos os funcionários ligados a transporte. E também distribuímos máscara para todos os funcionários e álcool em gel. Nesse momento de crise, com esse coronavírus, é mais um aliado para a nossa saúde aqui na empresa. No ano passado, o país registrou 5.800 casos da gripe influenza, com 1.122 mortes. A vacina não tem eficácia contra o coronavírus, mas vai fazer com que menos pessoas peguem gripe comum, o que ajuda os profissionais de saúde no diagnóstico da Covid-19, já que os sintomas são bem parecidos. Além de motoristas e cobradores de ônibus, os públicos prioritários dessa segunda fase da campanha são os profissionais das Forças de Segurança e Salvamento, pessoas com doenças crônicas, jovens sob medidas socioeducativas, presos e funcionários do sistema prisional. A terceira fase da campanha de vacinação contra a gripe tem início em 9 de maio. E para socorrer os pequenos e médios produtores rurais que tiveram perdas no campo por causa da crise do coronavírus, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento liberou novas linhas de crédito e antecipação do Garantia Safra. A antecipação do pagamento do Garantia Safra vai beneficiar mais de 120 mil agricultores em todo o país, como o casal Ademar e Marlene, que cultiva flores e hortaliças numa propriedade rural em Planaltina, no estado de Goiás, e tem passado dificuldades por causa do isolamento social. Perdemos 40 caixas de pepino porque tiramos e ninguém veio buscar. Estamos com a produção toda parada na chácara, sem poder sair para a venda, por causa dessa epidemia que estamos sofrendo. Está muito difícil para nós, pequenos produtores. O objetivo do Garantia Safra é dar a segurança alimentar aos pequenos agricultores quando há perda na produção por estiagem ou enchente. Mas agora também vai minimizar as dificuldades de renda com a pandemia do coronavírus. A antecipação significa que os agricultores que tiveram o benefício concedido em abril vão receber as cinco parcelas de uma só vez, no valor de R$ 850. Serão R$ 600 milhões para atender cooperativas pequenas de agricultura familiar, muita gente que fabrica queijo, mussarela e outros produtos, mel. Tem uma série de produtos que precisam hoje ser armazenados porque o consumo diminuiu muito. Além da liberação antecipada do Garantia Safra neste mês, o governo também tomou outras medidas para socorrer os agricultores, disponibilizou linhas de crédito especial para estocagem e comercialização e prorrogou parcelas de financiamentos de produtos. Criamos também linhas de crédito emergencial para os agricultores familiares do Pronap e dos médios produtores que têm acesso ao Pronap. R$ 20 mil para uns, R$ 40 mil para outros, para eles fazerem o seu custeio e uma parte dessa linha pode ser usada para as suas atividades, para pagar o seu dia a dia mesmo, a sua vida, para ele tocar a vida até quando sai dessa crise. Eles têm três anos para pagar isso aí, sendo dois para pagar e um de carência. Todos por Todos, uma campanha do governo federal para incentivar a solidariedade. Empresas que querem ajudar no enfrentamento da Covid-19 podem se cadastrar no site gov.br barra todos por todos. A repórter Caroline Blaut explica como funciona. No site, já estão disponíveis dicas como ferramentas de trabalho remoto, cursos de capacitação à distância, opções de entretenimento em casa e informações atualizadas em tempo real sobre o coronavírus. Por meio dessa plataforma, as empresas poderão doar bens e serviços para auxiliar os governos do combate à pandemia e também oferecer serviços gratuitos para a população que neste momento está confinada. A plataforma também é um espaço para que a população possa conhecer e utilizar os 1.800 serviços digitais do governo federal hoje existentes no país, como a aposentadoria por tempo de contribuição, a carteira de trabalho digital e a carteira digital de trânsito. O Brasil em Dia fica por aqui. Ótimo início de semana para você. Nos vemos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri